A participação da sociedade civil na regulamentação do marco regulatório do Justiço Federal está sendo de suma importância porque percebemos que o governo do Justiço Federal ele vê as instituições que fazem, que executam o serviço, vamos dizer assim, que seriam de responsabilidade do governo como parceiras do Estado na realização desses serviços.